Tricolor Tricolor, eu tô aqui pra te dizer O estádio tá lotadão Sou fortaleza e eu vivo essa paixão Tricolor, eu faço tudo por você Eu sou fiel, sou de verdade E eu viajo no mundo pra poder te ver Tricolor, eu gosto mais de você do que de mim Do que de mim Tricolor, eu gosto mais de você do que de mim Do que de mim Tricolor, eu gosto mais de você do que de mim Do que de mim Tricolor, eu gosto mais de você do que de mim Do que de mim Hoje eu vou torcer com amor no coração Meu leão, nunca se esqueça Mostra aí em campo, joga pra valer Faz sua torcida enlouquecer Tricolor, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Tricolor, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Tricolor, eu tô aqui pra te dizer O estádio tá lotadão Sou fortaleza e eu vivo essa paixão Tricolor, eu faço tudo por você Eu sou fiel, sou de verdade E eu viajo no mundo pra poder te ver Tricolor, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Hoje eu vou torcer com amor no coração Meu leão, nunca se esqueça Mostra aí em campo, joga pra valer Faz sua torcida enlouquecer Tricolor, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Tricolor, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim